Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível na TV Selvagem, dessa vez envolvendo uma aranha e uma cobra em uma batalha intensa. Mas como esses dois animais chegaram nesse confronto e quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem até a morte? As aranhas são seres espetaculares e estão espalhadas por quase todo o planeta. Podemos encontrar uma variedade assustadora desses seres. Esses seres são considerados antropodes e possuem oito pernas. E além disso, possuem presas e fiandeiras que espelem a sua teia ou seda. As aranhas são predadoras extremamente inteligentes e são capazes de caçar uma variedade incrível de presas. E dessa vez, essa aranha resolveu capturar uma presa muito diferente do normal, uma serpente assustadora. Essa cobra acabou caindo nas teias dessa aranha e acabou se enrolando todinha. O aracnídeo não perde tempo e já começa a enrolar a teia na serpente. A cobra tenta se soltar de qualquer jeito, se balançando à torta e à direita, mas sem sucesso em sua fuga. Infelizmente, o vídeo acaba e ficamos com essa terrível dúvida. Será que a serpente acabou virando alimento para a aranha ou conseguiu escapar de suas teias? Esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos. E aí